Olá pessoal, hoje vamos testar o Trend Micro Titanium Antivírus, versão 2011. Esta versão foi lançada nos últimos dias. É um antivírus baseado na tecnologia das nuvens, um cloud antivírus. Fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão. Ele está do jeito que veio da fábrica de software, nada foi alterado. Eu fiz um teste recentemente com o Trend Micro Titanium 2010, e o resultado não foi bom. Vamos ver como esta nova versão vai se sair frente às ameaças. Dispõe de um módulo de configurações. Estabilitado o bloqueio de sites perigosos. O filtro de web da Trend Micro demonstrou excelentes resultados no teste anterior que fiz. Um módulo de relatórios. Não há necessidade de realizar atualizações. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Estes quatro serviços aqui pertencem ao Trend Micro. Em torno de 115 MB de memória RAM. Um consumo muito alto para um dispositivo único de segurança. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Este ultrapassou a barreira, mas foi removido. Esse foi bloqueado pelo filtro de web. Bloqueado. Bloqueado. Vamos lá. Ou seja, o Trend Micro depende muito da proteção oferecida pelo seu filtro de web, que teve um excelente desempenho. Mas o que seria o Trend Micro com o seu filtro de web desabilitado? Considerando que alguns destes links que eu testei, que foram bloqueados, se os arquivos correspondentes foram recebidos por e-mail, você não poderia contar com o filtro de web do Trend Micro. Será que ele protegeria ou manteria o seu computador protegido? Para testar isso, vamos testar os mesmos links novamente, mas com o filtro de web desabilitado. Pronto. E vamos recomeçar o teste com os mesmos links. E vamos ver o teste com os mesmos. Este foi detectado e removido. E vamos ver o teste com os mesmos. E vamos ver o teste com os mesmos. Este foi detectado e removido. Este foi detectado e removido. Estou com a função colar desabilitada, como vocês podem ver, provavelmente sob o efeito de um trojã. Eu vou pausar o teste agora, vou reinicializar o computador para ver se eu consigo retomá-lo. Retorno em seguida. Bem, fiz a reinicialização, vamos retomar o teste. Este foi bloqueado. Este foi detectado e removido. Este foi detectado e removido. Este foi detectado e removido. E removido. E este último foi detectado e removido. Bem, vou agora fazer uma varredura completa do computador. E retorno ao final do teste com os resultados. Ao final do escaneamento, várias ameaças foram detectadas. Trojan e Lot, Lot e Pex. Mas ele não detectou este RUG Software com este falso aviso do Microsoft Security Essentials, que está aparecendo constantemente na tela. E mais estas duas ameaças foram detectadas. Bem, vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento com o Malwarebytes, foram encontrados quatro objetos infectados. Dois Trojans e dois Backdoors. Vamos eliminá-los. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento com o Hitman Pro, nada foi encontrado. Realizei também um escaneamento com o Online Armor Cloud Scanner e nada foi encontrado também. Vou agora fazer um escaneamento com o Norton Power Razer e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento com o Norton Power Razer, ele encontrou esta ameaça, este arquivo executável, um provável RUG Software ainda instalado nesta máquina. O Trend Micro Titanium Antivírus 2011 dispõe de um filtro de web fantástico, pois detectou praticamente 90% dos links nocivos a que foi exposto. Mas quando a proteção web é desativada, ele se tornou vulnerável a pelo menos quatro ameaças que infectaram o computador. Cinco, incluindo este último, que foi detectado pelo Norton. Ele precisa ter um detector de comportamento e precisa reduzir drasticamente o consumo de memória RAM altíssimo para um antivírus. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!